É leite? É leite? Você bebe leite? Leite é frio? Vou mostrar pra você Que isso? Vamos embora Oi família Tava sumidinha Porque não foram dias fáceis Domingo a gente gravou o vídeo De despedida do Jay Aí segunda eu fiquei já sumida Também a gente gravou 24 horas na segunda E ontem terça Foi o dia que o vídeo saiu Postei a foto Enfim, ainda nem ia chorar de novo E aí ontem à noite Eu fui pega de supetão Com uma mensagem de que um amigo meu faleceu Ele já até participou do canal Jurote E aí enfim, várias reflexões De como que a vida é curta Que a gente tem que Falar que ama as pessoas Assim, todo dia mesmo Que a gente nunca sabe o dia de amanhã Sabe? Então tem que perdoar Tem que abraçar Tem que ser de verdade É enorme Enfim, barra Enfim, barra E aí E aí E aí